Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Últimas notícias sobre Angélica foi confirmado ainda hoje. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Angélica vai voltar às telas da TV Globo após três anos fora da programação da emissora. Prevista para estrear em novembro, Angélica, 50 e tanto celebra os 50 anos da apresentadora e vai ser exibida no Fantástico. Foi muito importante para mim, foi uma super sessão de terapia. A gente vai reviver junto um pouco da minha história, afirmou a loira ao Splash. A produção de cinco episódios conta com a participação de nomes relevantes da televisão e da música, como Xuxa, Eliana, Anitta e Sandy. Para Angélica, foi uma chance de contar a história dela e dividir isso com as amigas. Estou rodeada de mulheres fortíssimas, maravilhosas, lindas, com muita história para contar, garantiu.